É muito difícil, a gente sabe a qualidade do adversário, as condições do campo também não estavam favorecendo muito o nosso futebol, o toque de bola que a gente costuma jogar, mas graças a Deus a gente com muito empenho, com muita dedicação de todos, a gente saiu daqui com os três pontos.